Finalmente chegou o trailer de Game of Thrones e ele mostra muita coisa que vai acontecer nessa que vai ser a última temporada da série. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar alguns segredinhos escondidos que eu consegui achar nesse trailer. O trailer começa com a Arya falando das muitas faces da morte. E ela correndo, sangrando nos corredores do castelo. Eu acho que é uma grande mistura de cenas que a gente está vendo aí nesse trailer. Em especial dos três primeiros capítulos. Depois aparece a Arya segurando uma lança feita com vidro de dragão. Falando que ela mal pode esperar para conhecer a face da morte. Claro, se referindo ao Senhor da Noite chegando em Winterfell. E eu disse que são cenas de episódios misturados justamente por conta disso. Essa cena aí dela correndo vem naturalmente depois da cena dela segurando a lança. E o que eu acho é isso. Na verdade esse trailer são dos três primeiros capítulos dessa oitava temporada. Tem pessoas chegando em Winterfell, tem cenas da luta, tem gente abismada com dragões chegando, enfim. E por falar em pessoas chegando, a gente vê a Golden Company chegando. Essa cena do navio dela eu achei fantástica. Vocês se lembram que no final da última temporada a Cersei Lannister disse que iria contratar o melhor grupo de mercenários que existia? E são exatamente eles. Eu até fiz um vídeo na época, tá aparecendo aqui, contando melhor sobre quem são eles. Basicamente eles são os melhores mercenários que existem justamente porque eles não quebram um contrato. A palavra deles vale o peso em ouro. Ou seja, se eles dizem que vão fazer o que você pagou eles para fazer, então pode ter como certo esse serviço. Mas aí a gente tem um pequeno plot twist pronto para acontecer. A Golden Company foi formada por Targaryens que foram exilados no passado. Quando eles descobrirem que a sua contratante é a Cersei e contratou ele justamente para lutar contra uma Targaryen, é bem provável que eles quebrem a palavra deles pela primeira vez e se alinhem a Daenerys para lutar contra a Cersei. O que eu só espero que seja depois da batalha contra o Rei da Noite. E por falar em Cersei, essa cena aqui ela se reunindo com o líder da Golden Company. E temos cenas da batalha contra o Rei da Noite, o que é ótimo. Porque mostra que vai rolar logo cedo na temporada. E olha o Davos aí, só esperando a batalha começar. Tem o Aranha junto com mulheres e crianças se escondendo nas criptas de Winterfell. Provavelmente durante a batalha ou logo antes dela. E ainda sobre as criptas, a gente tem o Jon Snow, posteriormente acompanhado da Daenerys, olhando para a estátua do seu pai, o Ned Stark. Provavelmente logo após eles chegarem em Winterfell. Eu sei, já vai ter alguém aí comentando, Lucas, ele não é o pai dele de verdade. Mas para o Jon Snow, o Ned Stark vai ser sempre o pai dele. E essa cena me lembrou muito o primeiro episódio da primeira temporada de Game of Thrones. Com o Rei Robert chegando em Winterfell e ele e o Ned descendo até as criptas. E é mais ou menos o que está acontecendo aqui. A rainha, a mãe dos dragões chegou e ela e Jon, filho do Ned, vão até as criptas. Tem essa imagem do Tormund, que surpresa, ele sobreviveu, ainda bem, né? E parece que ele está indo para as criptas também. Quem sabe o exército do Rei da Noite conseguiu invadir o castelo e está indo lá nas criptas onde está todos os inocentes para matar geral. E eles estão descendo lá para evitar. Tem essa tomada aqui do Jon Snow correndo, liderando esses soldados. E sobre os soldados tem um negocinho aí escondido bem legal. Eles têm um símbolo novo, sim. E é uma mistura dos emblemas dos Starks com os Targaryens. Nessa imagem aqui você consegue ver um pouquinho melhor como é esse símbolo. E já dá para sacar que HBO vai ganhar muito dinheiro com o símbolo novo, né? Tem essa cena dos dragões voando e a Sansa impressionada. Eu acho que ela está pensando assim... Ei, se quando as pombas voam e tem dor de barriga elas fazem um estrago, imagina o que vai acontecer com os dragões. Tem o Jon Snow dizendo que o inimigo não dorme, não para e não sente nada. E tem um dos meus personagens prediletos pronto para a batalha. O Jorah, ou Forever in Friend Zone, que existe. E vocês se ligaram que tem muita gente principal ali, muitos personagens principais na frente da batalha. Pois é, podem esperar muitas, mas muitas mortes nesses primeiros episódios. E como a gente está falando de Game of Thrones, vai ser morte de personagem principal sim. Temos essa tomada da Arya muito feliz olhando para cima. E pode ser que ela está olhando os dragões ou olhando o seu irmão favorito, o Jon Snow. Afinal de contas, faz muito tempo que eles não se veem, né? Tem essa imagem do cão no meio da batalha e com fogo atrás dele. Eu fico pensando como será o reencontro dele com a Arya e também com a Brienne. E o Jaime também está nessa batalha. Só que uma cena que parece ser do primeiro episódio, ele faz um discurso. Eu fiz uma promessa, eu luto no exército dos vivos. É legal ver toda essa jornada que ele teve ao longo da série. Ele começou como um personagem irritante e convencido. Agora ele é um herói que a gente consegue torcer por ele e ele é humildão. Tem a Cersei de boas aqui tomando vinho. E ela estava grávida, né? Então é bem provável que ela perdeu o bebê. E está bebendo porque sabe que a morte se aproxima. Quem sabe pelo Rei da Noite que separou os exércitos. Ou até mesmo depois da batalha lá contra o Rei da Noite, a Daenerys está indo atrás dela. Junto com a Golden Company que ela mesma pagou. E tem essa tomada da Daenerys e o Jon Snow indo até os dragões que acabaram de comer. E não. Não parecem ser pessoas que eles comeram. Ao menos pelo tamanho dos ossos, né? E por falar em Daenerys, se liga nessa cena aqui. A Calice está com cara de que recebeu uma notícia não muito legal. Acho que é quando ela descobre que ela e o Jon são parentes. Ou até mesmo, quem sabe, ela descobre que está grávida. Só que ela descobre na véspera da batalha. E ela tem que ponderar se ela vai batalhar ou não. Porque sim, ela está grávida. Pode anotar aí e me cobrar depois. E a tomada final do trailer é a chegada de um cavalo zumbi. Provavelmente não é o Rei da Noite. Deve ser algum White Walker. Afinal de contas, o Rei da Noite agora só anda de dragão. Eu pirei nesse trailer e não vejo a hora de Game of Thrones estrear dia 14 de abril. E você, gostou? Tem outros vídeos aqui no canal. Pra você assistir, nos vemos na próxima. E valeu!